Elivaldo Barbosa está de volta aqui comigo. Elivaldo, muito bom dia. Olá, Tiago. Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia. Elivaldo, tratando aí da reforma administrativa que já deve ser encaminhada, planejada, pelo prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes. Pois é, Tiago. Falamos no bloco anterior sobre exatamente a composição do secretariado de Silvio Mendes, essa composição que foi anunciada ontem aqui em Teresina. Daqui a pouco o prefeito eleito reúne o secretariado já, já reúne o secretariado para definir, para conhecer melhor a equipe, proporcionar já um ambiente de entrosamento dos integrantes do primeiro escalão da prefeitura e já lançar algumas metas para a futura gestão na capital piaviense. E outro detalhe, ontem também foram confirmadas mudanças nessa estrutura, Tiago, diz respeito à extinção de algumas secretarias, algumas situações de mudanças de status de coordenadoria para a secretaria, o caso da coordenadoria da segurança que passará a ser secretaria. O fato é que são medidas, extinções de Saades que passarão a ser superintendências de desenvolvimento urbano, voltarão a ser SDUs, no caso duas serão extintas, uma na Sudeste e outra na Zona Sul, são medidas que demandam uma reforma, que precisa passar pelo crivo da Câmara Municipal de Teresina. Bom, essa reforma para ser encaminhada pelo prefeito eleito quando assumir, ela na verdade só vai ser implementada lá para março. Por quê? Porque a Câmara Municipal é em recesso, em janeiro, toma posse no dia 1º, elege a mesa diretora, mas logo em seguida entra no recesso e só volta a funcionar no dia 3 de fevereiro, já que o dia 2 é um domingo. Volta só no dia 3 de fevereiro e aí é que começa o período. Aí vai ter que apresentar a mensagem, tramitar, aquela história toda demora no mínimo umas duas semanas, se for em regime de urgência. Agora, qual é a ideia? A ideia já foi apresentada pela Comissão de Transição de Silvio Mendes, encaminhada à transição escolhida por doutor Pessoa ao prefeito atual. É que a atual gestão encamine, numa mensagem da própria Prefeitura, do próprio prefeito doutor Pessoa, encamine à Câmara já agora, agora, esta semana, às mudanças que já foram anunciadas pelo prefeito eleito Silvio Mendes. Isso é possível? Sim. Até porque não vai atingir em nada a estrutura que vai concluir a gestão, porque só vale... Os efeitos ficam valendo só para o ano que vem. Só para o ano que vem. Por exemplo, a extinção das duas saades. O que significa? Que agora, na lei orçamentária que está em tramitação na Câmara, as notações previstas para essas duas pastas somem, elas saem dessas pastas e migram para outros setores. Por exemplo, as próprias SDUs, Sudeste e Sul. A Semestre, a Secretaria da Economia Solidária, e tem lá o seu orçamento também, junto lá com o Banco Popular. Esse orçamento para a Semestre desaparece e migra para a SENDEC, que é a secretaria que vai envolver, que vai abrigar essa estrutura que existe hoje na Secretaria da Economia Solidária. Então, fontes da Prefeitura de Teresina afirmam que é uma reforma de ajuste administrativo e que não altera os pilares, digamos assim, administrativos, a ponto de comprometer a rotina até o final do atual mandato. Então, deve ser acatada, pelo menos a equipe técnica recomendará ao Prefeito Dr. Pessoa que aceite essa proposta, essa ideia, que assine a mensagem e que a mensagem já possa chegar na Câmara nos próximos dias para ser discutida e votada ainda este ano. Elevaldo, vamos falar da discussão para a escolha do novo presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente estadual. Um dos nomes lembrados é o do deputado estadual, o Dr. Vinícius. Ele vai topar entrar nessa disputa, Elevaldo? Olha, ontem ele conversou com o Tasso Cruz, aliás, com a Lívia, a Lívia, a pessoa, e ele tratou desse assunto. O deputado Dr. Vinícius Nascimento é o atual líder do governo na Assembleia Legislativa e teve um nome lembrado aí nos bastidores que, no processo de discussão sobre o futuro da direção do PT, ele poderia ser uma opção para presidir a legenda. Vamos acompanhar o que falou o deputado Dr. Vinícius. Meu nome não está colocado como presidente do PT. Na verdade, a gente está discutindo o partido como um todo, após essas eleições, todo esse cenário nacional, onde lá no Centro Sul nós tivemos algumas dificuldades de eleição nas prefeituras, mas que aqui no Piauí o PT continua crescendo, continua forte. Então, o que a gente faz nesse momento é um diálogo realmente com as regionais, conversando com as realidades de cada território de desenvolvimento, para que a gente consiga montar dentro dessa eleição um nome que realmente represente e que traga representatividade do interior para dentro da gestão estadual do PT. Então, a ideia é permanecer na liderança do governo na Assembleia? Não, não tem nenhuma mudança de plano. O curso natural é esse que é a minha função, de ficar dialogando. Dentro do nosso partido, nós temos o interesse de que o partido saia cada vez mais fortalecido. E por isso que a gente mantém esse diálogo com os pretensos pré-candidatos e também com as bases do interior para poder manter esse alinhamento dentro do partido, dentro do PT estadual do Piauí. Quais outros nomes, Elivaldo, figuram nessa articulação? Dois ex-presidentes e também deputados estaduais, Fábio Novo, Francisco Lima. Também surge o interesse do deputado Franzé Silva de ter uma participação mais efetiva, talvez não com ele próprio se apresentando, mas influenciando também nos rumos do futuro comando do PT. É um processo que sempre chama a atenção. O próprio presidente atual, ex-deputado João de Deus Souza, é o nome que também está à disposição da sigla nesse processo de discussão interna. Essa decisão, Tiago, só deve acontecer em meados de 2025. Daqui até lá, haverá um amplo processo de discussão interna do diretório estadual, mas também dos diretórios municipais do partido, partido que cresceu bastante no interior do Estado, na sua estruturação política e administrativa, elegeu aí 50 prefeitos e vai ter que se debruçar sobre esse tema, esses desafios, tanto nesse panorama nacional como no local também, para o PT se preparar também para as eleições de 2026. Isso passa por essa discussão interna, os diversos grupos, tendências que existem no partido para se debruçar sobre o comando da legenda no Estado do Piauí. Eu não esqueço também o Palácio de Karnak. O governador Rafael Fonteles também é nome importantíssimo, decisivo, chave, nesse processo de discussão. Terá influência também na escolha do comando do PT na sucessão ou na permanência do atual presidente João de Deus Souza. No próximo dia 20, Tiago, haverá um encontro, mas vai ser mais um encontro festivo, um encontro de congratulação pelo desempenho da legenda e, sobretudo, no interior do Estado, de filiações, como nós comentamos ontem, de secretários de Estado que assinarão a ficha de filiação ao PT. Vai ser mais um encontro de confraternização e, na sequência, o PT vai sim desenvolver um amplo processo de discussão interna para definir os rumos da legenda nos próximos anos. Eleivaldo, PSB e PDT juntos numa possível federação. Qual a repercussão disso aqui? Olha, é a largada para a sobrevivência dos partidos. E agora sim, federação entra no foco dos partidos. No ano passado não deu certo nenhuma federação. Por quê? Porque não tinha como agregar interesses em eleições municipais em 5 mil municípios. Para 2026 é diferente. A eleição vai ser para o Congresso Nacional. Aí a sobrevivência partidária passa pela formação ou não de federações. Foi assim que foram criadas em 2022. Bom, há várias opções de federações, por exemplo, envolvendo o PDT, o Solidariedade e o PSDB. Mas também, Tiago, há uma outra discussão, que poderá resultar em uma federação com PDT e PSB, B de bola. Esses partidos têm representantes aqui no estádio do Piauí. E ontem a Lívia tratou do assunto, embora sendo filiado ao PT, primeiro suplente de deputado federal, ex-governador Wilson Martins, mas ele fala dessa possibilidade também do partido que ele tem origem, o PSB, numa possível federação como PDT. Está bem andada as conversações, né? Eu tenho a impressão que há uma possibilidade muito maior de dar certo essa federação. Mas a gente acompanha também os processos de federação dos outros partidos, né? Você vê que o Solidariedade conversa muito bem agora, no momento, com outros partidos, conversa com o PSDB, né? Conversa também com o PRD, né? Nesse sentido de formar uma federação. Vejo também, mais à distância, os progressistas, né? Conversando com os republicanos, né? Dentro desse contexto das federações futuras. E a gente apenas acompanha, né? Eu, atualmente, estou no Partido dos Trabalhadores. E estamos acompanhando toda essa movimentação. Conversamos com o governador sobre gestão, mas também sobre política, né? E o governador, evidentemente, que está acompanhando bem de perto toda essa movimentação para as eleições de 2026. Incompatibilidade aqui no Piauí geraria, Livaldo? Nenhuma, até porque o Wilson Martins tem planos para disputar uma vaga na Câmara Federal. No PDT tem Enzo Samuel com o mesmo interesse para a Câmara, aliás, para a Assembleia Legislativa. Aí, quem sabe, se poderia até formar uma dobradinha, o Wilson Martins e o Enzo Samuel formando duas chapas. Uma para deputado federal, outra para deputado estadual. Nessa possível, possível ainda, federação PDT e PSB. Há também a estratégia maior, como o ex-governador Wilson Martins lembrou bem. A estratégia que vai ser definida com a influência direta do governador Rafael Fonteles. Que estratégia é essa? Vai valer o que tem predominado nas estratégias estaduais nas últimas duas ou três eleições? Ou seja, concentrar as lideranças numa chapa só? Por exemplo, só na federação PT, PV, PCdoB? Se ela permanecer, porque o prazo dela também vai vencer em 2026? Ou todo mundo no PT, numa chapa só? E num partido aliado, como o MDB e o PSD, que são legendas fortes? Então, são variáveis que serão objeto de muita discussão, de muito debate e de muito cálculo de perspectiva de eleições em 2026. Barbosa, ontem teve a discussão do orçamento em audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí. E a discussão lá acalorou, esquentou. Não poderia ser diferente. Mesmo o governo tendo praticamente todo o plenário da Assembleia ao seu lado, mas como se trata de uma audiência pública, outras instituições ou outros fatores pesam nessa discussão. Por exemplo, os poderes, o judiciário, instituições como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e até a sociedade. As organizações sindicais do serviço público. Então, o que pesou ontem? O deputado Felipe Sampaio comandou a audiência pública para exatamente discutir a lei orçamentária para 2025. Bom, houve reações do Tribunal de Justiça, do Judiciário, em relação a cortes previstos no orçamento para 2025, reações, e não poderiam ser diferentes, e também de categorias do serviço público estadual, insatisfeitas com o que avaliam de perdas salariais em relação aos planos que estão em vigor. Então, o debate se tornou acalorado nesse aspecto, houve muita reação ao que está sendo proposto pelo governo à Assembleia, está sendo relatado pelo deputado Felipe Sampaio, e foi um debate muito acalorado, como deveria mesmo ser. É natural, é uma audiência pública, é um ambiente de debate. É o ambiente apropriado, não é para todo mundo bater palma, não. É para reagir, é para discutir. Do lado do governo, destaca a presença do secretário Washington Bonfim, que exatamente contestou as críticas, respeitando, obviamente, mas contestando, afirmando que o governo tem tomado iniciativas de fortalecimento do serviço público do Estado, como, por exemplo, concursos na área da segurança, o que é possível conceder em termos de reajuste salarial. Mas aqui uma constatação, Tiago, o governo começará a enfrentar dificuldades na relação com o serviço público estadual, com relação à política salarial. Eu não tenho dúvida que os próximos dois anos serão desafiadores para o governo do Estado nesse aspecto. Aí o secretário Washington Bonfim contra-argumentando ali, certamente, a partir do que foi apontado os pontos de insatisfação. Algumas categorias se exemplificaria, Elivaldo? Olha, tem várias categorias, né? Educação, a própria segurança, em alguns setores que estão aí manifestando insatisfação na saúde também, quanto à política salarial do governo, afirmando que os servidores estão no prejuízo, tendo perdas reais nos vencimentos, argumentos que são, como disse, contestados pela equipe econômica do governo do Estado, mas que marcarão um pouco o tom, o ritmo da relação governo-serviço público daqui para frente.